A maré invadiu a nova orla de Ajuruteua. Estes registros foram feitos por cinegrafista Amador neste domingo e mostram o calçadão embaixo d'água. Trechos da PA458 foram afetados pelo efeito das grandes águas. Alguns pontos ficaram alagados. Passageiro de um dos veículos filmou a maré por cima do asfalto. Muitos condutores meteram o carro na água e atravessaram a enchente. O fenômeno é conhecido por equinócio. Este fenômeno astronômico indica o início da primavera e do outono. Ele acontece geralmente nos dias 20 de março e 23 de setembro em ambos os hemisférios. A Defesa Civil emitiu alerta indicando os horários de níveis elevados da maré. Nesta segunda, um outro comunicado foi emitido, alertando sobre níveis mais altos, podendo ultrapassar os 5 metros além do normal. Conforme o Corpo de Bombeiros, não houve intercorrências em Ajuruteua. Mas segundo o subtenente Hugo, nesta segunda, o cuidado deve ser redobrado no balneário. A maré de hoje é 5,4. Ela diminui um metro, mas ela aumenta porque hoje ela recebe influência da lua nova. E a lua nova se torna uma maré mais agressiva, com mais velocidade e ela arrasta muito mais. Aí, ontem nós não tivemos, graças a Deus, intercorrências de grande importância. Mas é preciso que a gente redobre, porque hoje e amanhã e até quinta-feira ela vai ser uma maré violenta. O subtenente faz um alerta aos urbanistas para evitar os alagamentos próximos à orla. As pessoas gostam de se aproximar ali da orla para fazer vídeos, bater foto. Isso não é recomendado. A sua segurança está extremamente ameaçada. Por quê? Ali naquela parte da orla existe uma canalização de fio de energia subterrânea. Hugo também fala sobre os riscos de raios neste período. Então você pode ser vítima de um raio ou de choque provocado por raio, mesmo estando a uma certa distância. Outra recomendação do Corpo de Bombeiros é para os locais de estacionamento na orla da praia. Porque essa maré de 5.5, 5.4, ela cobre ali praticamente aquela primeira via. Ela vai bater forte ali e vai colocar o seu carro em situação de risco. Sobre os pontos alagados na PA458, o subtenente aconselha não encarar a travessia. Então se esse carro estiver leve numa corrente forte que está atravessando, o seu carro pode ser arrastado para dentro do mangue. Um trecho de curva acentuada apresenta erosão. Hugo pede aos condutores que tenham muito cuidado ao passar por este perímetro. Que é aquele cotovelo, uma curva bem acentuada já ali próximo à chegada da reta da vila. Que é a curva mais acentuada que tem. Lá está tendo uma cavidade, está deteriorando o asfalto lá. E se você for passar com a água coberta, você não vai ver um buraco que tem lá. E você vai ser vítima desse grande problema lá para você.